Eu vou conversar com você, porque a emoção é muito grande, tá? Irmãos, mostra aí pra gente a chave do seu apartamento. É uma felicidade muito grande, né? Graças a Deus por estar conseguindo realizar esse sonho. E vamos ser felizes, né? Primeira casa? Primeira casa. Que legal. Qual a sua idade, por curiosidade? 40 anos. Que legal. Parabéns, seu nome, qual a sua profissão? Meu nome é Nayane, sou enfermeira, trabalhava no Hospital Municipal, linha de frente do Covid, e é isso. Emoção por tudo, né? É um reconhecimento também ao seu trabalho. Nós temos que agradecer o seu trabalho na linha de frente da Covid aí pra ajudar a população que precisou de você. Obrigada, agradeço muito. Agradeço ao nome dos meus colegas de trabalho, né? Que estão ali ainda, né? Que o Covid ainda não acabou, mas a gente tá aqui trabalhando e lutando pra fazer o melhor.